Mas entre os grandes personagens da conquista inédita do Fluminense está, como a gente falou agora há pouco, o Fernando Diniz, um técnico que já foi muito questionado, mas que ontem colocou um ponto final nessa história de que o dinizismo não ganha título importante. Com o Fluminense, o Diniz deu a volta por cima e escreveu o capítulo mais importante da carreira. O Esporte Espetacular acompanhou com uma câmera especial as reações do treinador. Sempre foi agitado à beira do campo, quase tanto quanto questionado. O Fernando Diniz é um bom técnico, mas é instável emocionalmente. Os times dele jogam bonito, mas perdem rendimento, tem prazo de validade. Tem futuro, mas ainda não conquistou um grande título. Antes de embarcar para a maior aventura da carreira, cabem muitas reflexões. Pouco me interessa, as pessoas vão falar que eu entrei em outro patamar. Essas coisas são baboseiras, não é uma coisa que eu não vou entrar em outro patamar por conta disso. O meu patamar vai ser o mesmo. Eu vou falar que é uma baboseira, eu vou até retirar, que é importante ganhar o título. Mas não é aquela coisa, é uma coisa, aquele eufemismo, de achar. Eu não vou ser aquilo que eles vão falar de mim por conta da conquista. Eu sou a mesma pessoa, sou o cara que amanhã eu vou acordar, vou celebrar hoje, muito. Mas antes da celebração, a tentativa de driblar o tempo. Uma olhadinha no relógio e mais outra, e mais outras. O quanto estava em jogo naqueles 90, 120 minutos. Uma vida. Em relação ao Diniz de ontem e o de hoje e amanhã, eu acho que o que fica é a gente sempre acreditar. Eu não considero que uma pessoa é um grande campeão só porque ganhou outro título. Não é esse o meu conceito de pessoa campeã. A primeira passagem pelas Laranjeiras não durou muito. Contratado no fim de 2018, demitido em agosto de 2019, com o time na zona de rebaixamento do Brasileirão. Depois de passar por São Paulo, Santos, Vasco, o retorno, em abril de 2022. Uma boa campanha no Brasileiro. O título carioca desse ano, numa virada espetacular sobre o maior rival. E uma campanha firme na Libertadores. A obsessão tricolor que criou até verbete de dicionário. No fundo, em relação ao que eles chamam de dinizismo, a questão de ver pra ficar ou pra ser desatrizado que o dinizismo a mim, veio pra ficar enquanto eu ficar, né? Então, quando eu estiver trabalhando, eu vou procurar seguir as minhas convicções. Então, quando as pessoas falam isso, é das minhas convicções e a minha maior convicção é conseguir fazer o máximo pelos jogadores. O sucesso do dinizismo no Flu virou convite pra assumir a seleção de forma interina. E o grande desafio do ano chegou no auge desse delicado equilíbrio. Com um Brasil e Argentina antes de outro Brasil e Argentina, das eliminatórias, no dia 21. E com o mesmo Maracanã, em tarde de Fluminense e Boca Juniors, de coração aberto. Com fé no Diniz. No gol que abriu o placar, a correria. No gol de empate, a bronca. E do banco, a solução. Ele nunca foi um jogador extremamente profissional e dedicado. Mas esse ano ele passou a ser profissional. Então, o João, que ele tá muito treinado. Vai ver um cara talentoso, tem vocação, tem o carisma do gol e tá muito bem treinado. Fernando Diniz, definitivamente, nos braços do povo. Técnico que também entra pra história como profeta tricolor. Pro cara talentoso e carismático, antes de entrar, a mensagem de confiança. Ele virou pro John Kennedy e falou assim, você vai entrar e vai fazer o gol do título. O John Kennedy é um daquelas pessoas que o futebol perde aos borbotões. Porque ele é um jogador desses que chegam precisando de muito afeto, de muito carinho, que às vezes o futebol não dá conta de absorver. E eu tenho, assim, como pilar central do meu trabalho, olhar pro jogador de uma maneira diferente. A partir de hoje, talvez o futebol também esteja olhando pra Fernando Diniz de maneira diferente. O comandante que se ajoelha pra abraçar o comandado, numa vitória que é de todos. Vitória, aliás, é outra palavra que ganhou nova dimensão no discurso do treinador. Vitória, Fluminense, glória eterna! Beijo pra todo mundo! Vitória, interpretada como algo que vai além do resultado de um jogo. E a gente tem uma falsa ideia e a gente fica insistindo nisso, que os grandes campeões é só os que ganham. E a gente tem chance de ganhar e tem chance de perder. O importante é que se tivesse perdido, a gente não ia, internamente, por dar uma vírgula, a gente talvez ia melhorar ainda mais. Treinar mais, acreditar mais, às vezes ouvir mais, às vezes falar mais, ser mais humano, mais persistente, mais exigente. Mas, não, chega desse mais. Com o Fernando Diniz, os tripulores viveram o dia mais feliz, aquele mais aguardado por tanto tempo.